Fala aí, bruxões! Beleza? Eu sei, eu sei. Vocês sentiram saudade, Caco? Por que que é que toda hora tá faltando vídeo aqui no Caldeirão Furado? Esse intervalo de vídeo aí, por que que tá... Acabou o conteúdo, né? Certeza. Não, meus bruxos, não é. É que eu tenho uma filhinha de um ano. Então é bem complicado conciliar, conseguir conciliar tudo. E também porque eu tinha algumas entregas pra fazer alguns trabalhos. Porque vocês que me acompanham nas redes sociais sabem que eu não vivo só do YouTube. Eu vivo das publicidades também, que a gente faz. Então eu tinha algumas publicidades pra entregar com datas. Que era tudo muito próximo e uma janela muito curta. Então eu tive que dar prioridade a isso. E também teve o aniversário de um aninho da Catarina. Então eu também tive que dar prioridade a isso. E aí, mesmo com os roteiros do Caldeirão Furado prontos, eu não consegui gravar. Então eu peço desculpas por ter faltado aí com os vídeos. Nessas últimas duas semanas, por ter furado o cronograma. Mas em compensação, nessas duas últimas semanas de dezembro, teremos cinco vídeos na semana, beleza? Vai sair muita coisa legal por aí. Vai sair os vlogs nas áreas de Harry Potter, lá nos parques da Universal. Da nossa viagem a Orlando agora, em outubro. Vai sair o vídeo de compras que eu fiz lá. Vai sair o vídeo da coleção atualizada, que vocês tanto pedem. Então eu preparei muita coisa legal pra esses próximos dias das últimas duas semanas de dezembro, beleza? Pra compensar aí, porque eu sei que muita gente fica esperando os vídeos do Caldeirão Furado. Bom, recado dos dados. Nem vou enrolar muito hoje. Pedir pra você deixar like, porque eu sei que você vai deixar. Eu sei que se você quiser, você vai se tornar membro. Eu sei que se você quiser, você vai utilizar o botão valeu aqui embaixo. Então, nem vou ficar falando muito e vamos direto pro episódio. 39 coisas que podem estragar a quinta temporada da série Harry Potter. É, pois é. Temos uma série de Harry Potter a caminho. Nós ainda não temos uma data de lançamento. Mas se fosse pra chutar uma previsão aí, eu colocaria aí final de 2026. Pois é, vai demorar, né? Vai. Mas é tempo pra gente especular muita coisa e falar bastante sobre essa série e ficar empolgado. Então, continuando com o quadro Coisas Que Vão Estragar. O último episódio foi de Cálice de Fogo. Se você não acompanhou, depois eu aconselho que assista. Eu vou falar sobre coisas que, na minha opinião, não pode ter na série de jeito nenhum. Coisas que, claro, baseado nas coisas que tiveram no filme, que são diferentes do livro. Como a intenção da série, segundo a própria Max, que é a desenvolvedora, é ser fiel aos livros. Então, abre essa margem aqui pra gente discutir isso. Então, começando aqui, lá no momento em que o Harry conjura o patrono. E é só uma bola de luz ali, que mal dá pra ver o patrono realmente conjurado. A forma do patrono do Harry conjurado. O fato do Harry conseguir conjurar o patrono na forma animal, diz muito sobre o poder dele. Diz muito sobre ele ser um bruxo com talentos excepcionais, né? Alguns talentos excepcionais. E no filme, eles fizeram só uma bola de luz ali, em Relíquias da Morte também, né? Mas aí, a gente já tá se adiantando. Então, eu gostaria de ver o patrono com o formato que ele tem realmente. Com o formato do patrono do Harry. E ali, no filme, você tem que ver quadro a quadro, pra ver ali o patrono galopando. Então, tipo assim, ninguém assiste o filme quadro a quadro. Então, eu quero que tenha o formato do patrono mesmo, porque é um símbolo de muito poder do Harry. Outro detalhe que não pode ter na série, senão vai estragar. Quando a guarda avançada vai lá buscar o Harry, eles simplesmente saem no meio da Rua dos Alfeneiros. Convocam vassouras ali na rua e saem voando. Inclusive, a Senhora Fig até olha pela janela e vê os membros da Ordem da Fênix. Por ela, tudo bem, né? Que ela é membro da Ordem da Fênix também. E ela é uma bruxa abortada. Ela sabe que tem bruxos ali, ela conhece a história, ela sabe quem é o Harry. Mas se ela viu, os outros vizinhos também podem ver. E isso, no livro, é totalmente diferente. No livro, eles fazem de uma maneira completamente discreta. Eles vão no quintal dos fundos dos Dursley pra poder fazer isso. Inclusive, o Moody usa um feitiço de desilusão no Harry. Deixando ele invisível, pra não chamar atenção. Então tem todo um cuidado aí. Agora, no filme, eles até vão sobrevoando o rio Tamiza. Brincando ali com as vassouras, a Tonks e o Harry, né? Brincando com a vassoura. Então eu acho que se é pra levar o Tom de Ordem da Fênix realmente como ele é. Isso não pode acontecer, porque esse momento é de total descrição e cuidado e atenção. Então, não pode ter essas coisas. Outra coisa que, pra mim, soa um pouquinho estranho ali no filme. É quando eles chegam no Largo Grimmauld e a Tonks dá uma piscadinha pro Harry. Ali, a personagem já tinha 22 anos. E o Harry, apenas 15. E como muita gente adora chipar casais, sei lá. Eu acho que essa cena acaba abrindo margem aí pra interpretações. Dizendo por experiência própria, na época que saiu o filme rolava essa especulação de Harry e Tonks. Então, pra mim, essa parada acho que não precisa ter. Embora possa ser vista com olhos mais inocentes, eu acho que não faz sentido ter. Ainda no jantar da Ordem da Fênix, a Tonks tá demonstrando as suas habilidades. E ela transforma o seu rosto ali em formatos de animais, né? Primeiro em bico de pato, depois em nariz de porco. E eu não queria que tivesse isso, porque metamorfomagos só podem se transformar em pessoas, em formas humanas. Eles não podem se transformar em animais, como eles bem entenderem. E ali, ela demonstra essas habilidades como se fosse a metamorfomagia, né? Então, eu espero que não tenha isso. No livro, acontece que ela deixa o nariz com formatos parecidos, diferentes. Um nariz que lembra o nariz de um porco, não um nariz literalmente de porco, sabe? Outra coisa que pra mim não pode ter, é a falta de explicação sobre a Senhora Fig. Em nenhum momento fala que ela é uma bruxa abortada. Em nenhum momento fala que ela é membro da Ordem da Fênix. E até não mostra ela ofendida, quando o Fudge fala que abortos não podem ver dementadores durante o testemunho dela a favor do Harry, ali no Ministério da Magia. Então, eu gostaria que isso fosse mais explorado. Então, acho que do jeito que foi ali, ela meio... meio perdidinha no tribunal. Como se não soubesse o que tava falando, dá uma estragada pra mim. Quando alguns membros da Ordem da Fênix vai acompanhar o Harry e os outros até a plataforma 934, eles estão simplesmente como eles mesmos. O Moody ali, com o olho dele completamente aparente, a Tonks completamente na forma dela. E o Sirius ainda acaba entrando ali, se transformando, né? Ele tá como o cachorro, se transforma e entrega a foto da Ordem da Fênix pro Harry. Eu não vou falar que essa parte da foto estraga, porque ela é uma cena muito bonita. Mas é uma cena criada pros filmes. E seguindo aqui aquela política que eu já falei nos outros episódios, é uma cena muito legal, inventada. Mas que eu prefiro que fique só nos filmes. Que agora, na série, eles façam mais fiel e façam como realmente acontece. No momento em que eles levam o Harry na plataforma com os outros, o Moody está com um chapéu disfarçando, cobrindo o olho. E a Tonks está transformada em uma velhinha, né? Uma senhorinha. Então, eu gostaria muito que seguisse isso. E que a parte do Sirius fosse mais fiel, que ele se mantesse como um cachorro. E ficasse pulando no Harry, pulando no trem, correndo atrás do trem quando ele começa a andar. Eu acho que isso vai ser muito, muito mais legal de se ver. Claro que a cena da foto dele entregando ali é muito legal, muito emocionante. Tem toda uma conexão, né, do Sirius com o passado do Harry, o passado da família do Harry. Então, faz sentido, não é uma cena ruim no filme. Mas eu prefiro que ela fique sendo única do filme. Uma coisa pra mim que sempre foi muito nada a ver, é o Harry avistar o Voldemort ali na plataforma usando terno e gravata. Tipo, tudo bem, representa o Voldemort na mente do Harry. Mas eu acho tão nada a ver, tem tantas outras formas de representar. Então, pra mim, eu espero que não tenha isso. Quando eles chegam em Hogwarts, o Harry fica meio cabreiro. Porque ele tá vendo criaturas que ninguém tá vendo. E aí, a Luna fala pra ele que também tava vendo e tal. Isso não pode ter, porque o Harry fica muito, muito, muito receoso do que significava ver aquelas criaturas até o régua de voltar e dar aula sobre testralhos. Então assim, é uma cena legal? É uma coisa bacana no filme? É uma coisa bacana no filme. Mas entra na questão de, pô, já tem no filme, agora a gente quer ver a cena fiel. Então, eu quero ver isso do Harry ficar completamente agoniado e se questionando o motivo dele ver aquelas criaturas. Achando que tinha alguma coisa errada com ele, que ele tava com algum problema. E só descobrindo o significado disso na aula do Hagrid. Pra mim, tem que ser dessa forma e não como foi no filme. Outra coisa que, pra mim, uma coisa que assim, é crucial é que a personalidade dos personagens seja completamente fiel. Ou o mais fiel possível. Por exemplo, quando o Harry sofre a detenção da Umbridge ele é tão orgulhoso, tão orgulhoso que ele não demonstra dor, nem o mínimo de sofrimento. Quando ele está sendo torturado. E aí, no filme, o Harry demonstra um pouquinho de dor, né? Quando ele tá escrevendo e ele dá uma certa incomodada. E aí, a Umbridge pergunta se tava tudo bem. Ele responde que sim e tal. Mas o Harry, ele simplesmente, no livro, ele finge que não tá acontecendo nada. Ele começa a escrever, ele percebe que a mão dele tá doendo. Ele percebe que tá acontecendo, mas ele não dá um pio. E fica meio que uma disputa entre ele e a Umbridge ali. A Umbridge com um sorriso extremamente forçado. Aquele sorriso infantil dela. E o Harry demonstrando que não estava se importando nem um pouco com o que estava acontecendo. Então, eu quero que isso aconteça. Porque isso demonstra muito a personalidade incrível do Harry nos livros. Outra coisa que, nossa, pra mim... Assim, o Snape é um personagem muito amado, né? Muito amado. E grande parte disso é devido à atuação do Alan Rickman. Sem dúvida alguma. Então, muita coisinha nos filmes que tem com o Snape. Dão uma romantizada nele de leve, assim. Tipo, ele sendo engraçadinho, sabe? Tipo, ai... Quando a Dolores Umbridge tá lá inspecionando a aula dele. E aí, ele depois bate na cabeça do Harry e do Ron com o livro. Tipo, essa cena é engraçada. Ela tem um tom engraçado. Tanto que tá tocando uma musiquinha engraçadinha e tal. Cara, não tem nada a ver com a personalidade do Snape, isso. Nada a ver. Então, pra mim, não pode ter. Outra coisa que também sempre me incomodou muito nos filmes de Harry Potter. O Flitwick sendo alívio cômico. Todo momento em que o Flitwick aparece, ele é um alívio cômico. Ou ele tá caindo, ou estão explodindo alguma coisa nele. Ou ele tá sendo derrubado. Ou ele tá no meio de pessoas muito maiores que ele. E aí, a Umbridge justamente usa uma fita métrica ali pra, né? Tirar a estatura dele enquanto ele tá regendo o coral. Então, me incomoda um pouco. Acredito que o personagem, ele é tão forte e tão poderoso que ele merece ter o seu destaque na série. Como ele realmente é e como ele realmente foi descrito na história. Não como alívio cômico toda hora. Uma coisa que é um detalhezinho bobo, mas me incomoda um pouco em Ordem da Fênix. É a forma que o rosto do Sirius aparece nas chamas na lareira. Nos livros, é descrito que a cabeça da pessoa aparece realmente inteira nas chamas. Aí, em Cálice de Fogo, eles fizeram aparecendo nas brasas. Um efeito legal, ficou bacana. Mas em Ordem da Fênix, quase nem dá pra ver o rosto do Sirius. Ele aparece ali, mal aparece nas chamas. Então, acredito que a série tem todos os motivos pra fazer isso o mais fiel possível. Mesmo que seja um detalhe bobo, a gente que é fã percebe e quer ver o mais parecido possível. Na primeira reunião ali, da futura armada de Dumbledore, no Cabeça de Javali, aluna quem pergunta se o Harry pode conjurar o feitiço do Patrono. Isso também, na minha opinião, dá uma incomodada. Porque quem fala isso é a Susana Bones. A Susana Bones pergunta, e por que esse detalhe é importante? Porque quem estava no julgamento do Harry, lá na Suprema Corte dos Bruxos, era a tia da Susana Bones. Ela era chefe de execução das leis da magia, na época. Então, ela fica impressionada, ela pergunta no julgamento, durante o julgamento, se o Harry realmente poderia conjurar um Patrono Corpóreo, tendo 15 anos. E isso, obviamente, ela fala pra sobrinha. E aí, por isso, a sobrinha pergunta. Então, tem ligação um fato com o outro, sabe? Então, aluna perguntando, fica meio jogado ali. Outra coisa que me incomoda muito nos filmes de Harry Potter, é que a Hermione sabe tudo o tempo todo, sendo uma nascida trouxa. Isso não faz sentido. Olha só, eu não tô falando que a Hermione não é inteligente, ela é extremamente inteligente. Só que os filmes dão uma estragada na personagem, em alguns momentos. Porque várias falas de outros personagens vão pra ela, sabe? E acaba descaracterizando ela, acaba desmontando a personagem e fazendo uma personagem completamente diferente do que ela é nos livros. Então, por exemplo, no momento em que o Neville encontra a Sala Precisa, que esse é um ponto que eu vou falar também, a Hermione fala o seguinte. Parabéns, Neville, você encontrou a Sala Precisa. E aí, ela explica o que é a Sala Precisa. Mais conhecida como a Sala Vem e Vai, ela contextualiza pra todos a sala. Cara, isso nem faz sentido. Se ela sabia sobre a Sala Precisa, por que ela não falou sobre ela? Se todos estavam procurando um lugar pra treinar com a Armada de Dumbledore? Sabe, ela poderia falar, mesmo que fosse uma lenda, que ela não soubesse a localização. Pô, ela podia falar, ó, tem uma lenda sobre uma sala e tal, tal, tal. Mas não sei se é real. A Hermione não fazia ideia sobre a Sala Precisa. Então, essa coisa de, tipo assim, dela saber tudo nos filmes, eu acho que estraga um pouco. Então, na série, eu espero que não tenha. Espero que ela seja valorizada pela real inteligência que ela tem. Os momentos reais que ela tem ali, no livro. Espero que estejam na série esses momentos. Pra mostrar o quão incrível ela é, sem precisar forçar nada, sabe? E já que a gente falou no Neville encontrando a Sala Precisa. Completamente por acaso, não é assim que acontece. Eu também espero que isso não ocorra na série. Porque quem fala sobre a Sala Precisa para o Harry é o Dobby. O Dobby é quem fala sobre a Sala Precisa. E fala como encontrar e como acessar a sala. Outra coisa ainda nesse contexto de Sala Precisa. No filme, o Filch encontra a porta da Sala Precisa. Enquanto os membros da Armada de Dumbledore estão entrando por ali, né? Ele fica vigiando pra poder pegá-los. No livro, nem a Umbridge, nem o Filch sabem a entrada pra sala. Eles usavam galeão falso pra se comunicar. Era um super esquema pra eles entrarem e saírem. A porta, a cada hora, dava num lugar. Então assim, aquilo da porta se transformar num armário de vassouras não acontece. Aconteceu uma vez com o Fred e com o Jorge. Quando eles tentaram se esconder do Filch e a sala se transformou num armário de vassouras pra eles. Então eles usaram isso pra fazer uma cena engraçada ali, mas ficou nada a ver. E falando em Sala Precisa, um personagem que aparece muito na Sala Precisa é o Nigel, né? Quem acompanha o Caldeirão Furado sabe. Eu não gosto de você, Nigel. Porque você é um personagem inventado, você não existe. Simplesmente destruíram Colin Creevey e seu irmão Dennis Creevey e fizeram o Nigel. Uma espécie de mascotinho ali, pequenininho, frágilzinho, que tá sempre ali na cola do Harry. Sabe, tipo, Nigel, você não existe. Tudo bem que o Colin Creevey também não existe, mas enfim. Eu não gosto de você, então eu não quero que tenha o Nigel na série. Ah, agora uma coisa que com certeza não pode ter, que vai estragar. É se o Neville for tratado como um completo paspalhão. Ali na primeira aula da Armada de Dumbledore, o Neville vai tentar usar o Expelliarmus. A varinha dele voa longe, uma palhaçada toda. E o Neville, ele é o cara que mais se esforça. Ele consegue usar o Expelliarmus já na primeira aula da Armada de Dumbledore. Ele se esforça muito, ele é o que mais se esforça entre todos ali. A evolução dele é gritante na história. Então, eu espero que sigam isso, porque o Neville é um personagem muito injustiçado nos filmes. Outra coisa que me incomoda muito. Transformaram a Shosheng na dedo duro da Armada de Dumbledore, né. Na realidade, quem faz isso é a Marietta, que é uma amiga da Shosheng. E ela faz isso porque a mãe trabalhava no ministério. E ela tava com medo, sob pressão, enfim. E aí, transferiram toda essa história pra Shosheng. Pra mim, isso não pode acontecer. E o Harry só termina com a Sho, porque ela tenta defender a Marietta. Falando que a Hermione tinha sido muito dura no feitiço que ela usou no pergaminho. E o Harry discorda, enfim. E a Sho tinha ciúme da Hermione, aí por isso eles brigam e acabam terminando. Então, eu queria muito ver isso. Não quero que a história da Marietta seja transferida pra Shosheng. E simplesmente, a Marietta não exista. Porque ela tá na cena onde acontece ali no escritório do Dumbledore. Todo aquele momento que a casa cai pro pessoal da Armada de Dumbledore. Aliás, só pro Harry, não pra Armada. E eu quero muito que seja dessa forma. Quando o Sr. Weasley é atacado, o Harry vai até o escritório do Dumbledore. Os Weasley estão ali também, né. E o Dumbledore manda chamar imediatamente o Snape que o Harry precisava começar as aulas de Oclumência. E cara, bizarro. Não é assim que acontece. O Dumbledore manda o Harry e o Weasley lá pro Largo Grimmauld. Pra eles conseguirem visitar o Arthur. Pra eles entenderem que tava tudo bem. E aí, o Snape fala sobre a aula de Oclumência lá no Largo Grimmauld. Inclusive, sai quase uma treta entre ele e o Sirius ali. E eu quero muito ver isso. Quero muito que isso aconteça. E no filme, parece que não tem importância nenhuma o Arthur ter sido atacado, né. Tipo, o Dumbledore fala assim, ó, a gente não pode nem esperar até amanhecer. Já vai começar a aula com ele. Tipo, duas horas da manhã, tá ligado? Um detalhezinho que também me incomoda um pouco ali no filme. É que o Hagrid diz, né, que não era tão difícil encontrar os gigantes. Já que eles eram gigantes, né. Só que é completamente diferente. No livro, eles são difíceis de ser encontrados. Porque eles vivem escondidos em montanhas. E eles nem usam magia. O Hagrid, no caso, né, e a Madame Maxime. Não usam magia pra chegar até eles. Porque eles estavam sendo rastreados e tal, pelo Ministério da Magia. Então eles vão meio que na surdina ali, e andando. Não usando magia, nem nada do tipo. Então ele falar que é fácil assim, pô... Tira completamente a veracidade da história do livro. Uma coisa que no filme é uma cena até legal. Do Neville contando sobre seus pais pro Harry. Após a fuga da Bellatrix e dos outros comensais ali, né, de Azkaban. Mas ela não existe no livro. Então eu gostaria de ver na série como realmente é. O Neville nunca conta sobre os pais, e acontece um encontro bem embaraçoso. No Hospital St. Mungus, entre o Harry, o Weasley e o Neville, e a sua avó. O Harry já sabia sobre os pais do Neville, porque ele tinha visto na penceira no ano anterior. Mas o Rony e a Hermione, o restante das pessoas ali, não sabiam. No caso, os alunos, né, mais novos. E tem um episódio bem emocionante ali, com os pais do Neville. Então eu quero que isso aconteça e que seja o mais fiel possível. Não a cena do Neville contando ali na sala precisa, eu acho nada a ver. Quando a armada de Dumbledore é descoberta, a Dolores chega dando bombarda e entrando na sala. Meu Deus, isso é completamente impossível, gente. Vai contra tudo que tem na sala, precisa todas as magias. É completamente impossível. Quem chega lá pra avisar é o Dobby. Vai lá e avisa, olha, eles descobriram, ela tá vindo, tal, tal, tal. E aí, o Harry consegue fazer todo mundo escapar. E ele acaba sendo pego quando ele tá tentando fugir e é levado lá pra sala do Dumbledore. Precisamos ver muito mais Dobby na série, né, porque no filme, coitado. Depois que o Dumbledore se afasta de Hogwarts, tem uma cena que me incomoda um pouco. Que é o Filch simplesmente tirando os quadros de Hogwarts. Tipo, cara, tem centenas de milhares de quadros ali. E ele tira os quadros e fica, tipo, jogando os bruxos pra fora. Ok, eles quiseram representar no filme uma coisa assim, tipo... Nossa, estamos sob outro regime, as coisas agora são diferentes. Mas eu acho nada a ver isso, velho. Outra coisa que também me incomoda um pouco e não pode ter na série. É o trio indo lá conhecer o Grope e tal, né. Porque nesse momento no livro, só tá o Harry e a Hermione. O Harry tá proibido de jogar quadribol, junto com o Fred e com o Jorge. E então, o Ron tá jogando como goleiro. Quando eles voltam na floresta, a Grifinória tinha sido campeã. E o Ron tava sendo erguido nos ombros dos outros jogadores e da galera da Grifinória. Onde eles cantavam em coro, o Weasley é nosso rei. Então eu quero muito que isso aconteça, e não essa cena dele agindo igual um bobão. Porque o Ron também sempre é um alívio cômico, né. Dar paulada na perna do Grope e ser empurrado pra trás. Eu não quero que isso aconteça. Na lembrança do Snape, quando o Harry vê ali, referente aos marotos... Fica parecendo que o Snape era muito coitadinho, né. Tipo assim, ai meu Deus, só ele era importunado. Só ele era o tadinho. Mas na lembrança, tem momentos importantes... Claro, não tô falando que não aconteciam essas coisas com o Snape. Porque a gente fala do Snape, tipo, a galera leva pro coração, né. Galera, tá tudo bem, tá? Cada um tem sua visão do personagem. Eu não tenho nada contra quem gosta do Snape, quem ama o Snape, quem idolatra o Snape. E também não tenho nada a favor. Mas é o seguinte, tem partes muito importantes. Onde mostra que ele também não perdeu a oportunidade de ofender, de azarar o Tiago. Enfim, que o Sirius conta que eles viviam se azarando ali, né. Que eles se odiavam, enfim. Mas quero muito ver e também quero ver a parte que, né. Ele simplesmente xinga a Lilian de sangue ruim. Isso daí foi cortado do filme. Então pra mim, se a lembrança for como é ali no filme, vai estragar a série. Então precisa ser completa. E também quero ver a parte que o Snape pega o Harry vendo a lembrança. E fica completamente transtornado, violento. Atira pote de ingrediente no Harry. Tipo, atira pote de vidro no Harry, assim, sabe? Eu quero muito ver isso. Uma coisa que pra mim também deu uma certa estragada é a forma que a fuga do Fred e do Jorge aconteceu. No filme, eles só soltam um monte de fogos e estouram lá as proclamações, né. Os anúncios da Umbridge. Mas cara, no livro eles deixam um pântano na escola, que não dá pra tirar, tá ligado? Mostra eles convocando a vassoura e estourando a porta da Umbridge. Mostra eles enfrentando a Umbridge. Mostra eles falando pro Pirraça atormentar a Umbridge enquanto eles não estivessem lá. E o Pirraça fazendo reverência a eles, sabe? Então foi bem incompleto no filme, essa parte eu gostaria de ver mais. Outra coisa que me incomoda também, os centauros nos filmes, eles parecem simplesmente selvagens. Quando na realidade, eles são uma civilização bem avançada. Inclusive, arrisco dizer, mais inteligentes que os bruxos. E eles estavam, com toda a razão, revoltados contra o Ministério da Magia. Só que parece que eles só são um bando de selvagem gritando e rosnando e pegando a Umbridge e tal. Quando acontece diálogo ali, entende? Quando acontece... quando eles explicam coisas, quando eles falam coisas. Então eu acho que tem que ter isso na série. Principalmente pra passar a noção de que eles são uma civilização, que eles são inteligentíssimos. E que eles têm razão de estarem revoltados, como estão. Outro detalhe que me pega um pouco é a Luna usando Levicorpus durante a Batalha do Ministério da Magia, lá no Departamento de Mistérios. Cara, beleza que o Harry viu esse feitiço acontecer ali na lembrança, né, do Snape. Mas ele não sabia qual era esse feitiço, ele só vê o feitiço sendo executado. Ele não fazia ideia que era Levicorpus. Ele só vai aprender isso quando ele vê o livro do Príncipe Mestiço. Então ele não ensina esse feitiço ali pras pessoas. E a Luna não fazia ideia de que feitiço era esse. Então isso dá uma estragada, porque mata a cronologia da história. Claro, pra quem é ligado nos livros, né. Pra quem só assistiu os filmes, não faz a mínima diferença. Outra coisa que pra mim precisa ser diferente na série é o véu da morte. Porque ele passa uma impressão de portal, né. Ele não deixa de ser um portal, mas no filme ele tem uma camada transparente. O que no livro acontece, que gerou uma grande dúvida se o Sirius tinha morrido ou não. É que era literalmente um véu. Um véu esfarrapado, todo carcomido em um arco de pedra. Que ele cai pro outro lado e simplesmente desaparece, entende? Então seria muito legal se fosse assim, diferente de como é no filme. Ah, uma coisa que não chega a me incomodar tanto é o Harry falando que ia ficar pra lutar e tal. E o Sirius falando muito bem, Tiago. Porque ok, beleza ali. É uma cena de batalha, não acho tão ruim. Mas não tem no livro isso, então eu preferia que também não tivesse na série. Mas é uma cena legal pro filme, nada contra ela no filme. Agora, uma coisa que me incomoda bastante, mas entendo que tem no filme. É o fato dos comensais voarem soltando fumacinha. E os membros da Ordem voarem soltando fumacinha branca. Tipo aquele contraste de trevas e luz, né. Visualmente, é muito legal. Falando visualmente, é muito bacana, muito mesmo. Só que eles não voam, cara. Então eu queria que eles usassem um outro método, sabe? Pro filme funcionou, ok. Mas eu queria que eles usassem um outro método. Que não desse a impressão de que eles podem voar quando e bem entenderem. Que é uma coisa super fácil, porque não é. Ah, outra coisa que... Ah, isso me pega muito. A Bellatrix dando a vada kedavra no Sirius e ele indo além do véu. Cara, no livro, ela solta um feitiço que tem um jato vermelho que atinge ele no peito. E ele vai pra trás e passa pelo véu. Não foi o feitiço que o matou. Ali, a gente entende que o feitiço o matou. Na realidade, que ele defende o avada kedavra. Que também é uma coisa que não dá pra acontecer, né. Porque quando a Bellatrix dá o avada kedavra, ele meio que dá com a varinha. E o Harry fica até feliz vendo que, tipo, desviou o feitiço. Só que aí, ele vê ele entrando no véu e fica meio perdido. Nada a ver. Eu quero que o feitiço vermelho atinja o peito dele. Ele seja jogado pra trás, pra além do véu. Acho que isso é brabo. Agora, uma coisa que pra mim, se tiver, vai estragar. É o Harry simplesmente sentadinho, caladinho, quietinho ali na sala do Dumbledore. Meu irmão, o Harry tá put***, ele tá furioso. Ele destrói a sala do Dumbledore, e eu quero muito ver isso. Sem contar que no filme, a parte da profecia que é o mais importante que o Dumbledore vai contar ali, não é contado, sabe? É resumido em uma simples frase. E outra coisa que também, até voltando um pouco ali no momento do ministério. O Harry pega a profecia e eles escutam. Todos eles escutam a profecia, né. Isso não acontece. O Harry não escuta a profecia, quem fala a profecia pra ele é o Dumbledore. Ele não consegue ouvir a profecia, ela se quebra. Não é pegando na mão que ela simplesmente começa a falar. Ele só ouve parte dela, porque ela quebra e sai vozes de dentro. Ele consegue ouvir algumas coisas. E aí, o Dumbledore é quem conta pra ele. Então, pra mim, não pode ter também ela quebrando desse jeito. Nem com o Sirius dando um soco na cara do Lúcio. Porque é legal a cena do Lúcio tomando um soco na cara do Sirius? É. Mas a profecia quebrando daquele jeito, não é legal. Porque acontece de um jeito totalmente diferente. Que você sabe que tá no episódio Coisas que não podem faltar na série. Porque esse episódio aqui não é de coisas que não podem faltar. É coisas que não podem ter na série, de jeito nenhum. Então não vou ficar pontuando coisas que estão faltando, enfim. Então é isso, esse foi mais um episódio aqui do Caldeirão Furado. Muito obrigado por assistir. Deixa seu like se você gostou. Compartilha, comenta aqui embaixo o que você acha que não pode ter na série. O que você acha que não pode faltar. Se você discorda de alguma coisa que eu falei aqui. O campo dos comentários tá aí completamente pra você dar a sua opinião. Pra você se expressar. Fique à vontade. Claro, com muito respeito, desde sempre. Então, os campos do comentário tá aí. A gente se vê num próximo episódio do Caldeirão Furado. E até lá, Malfeito Feito. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto